Um homem de 50 anos foi atropelado por um automóvel na tarde desta terça-feira em Rolândia. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas, região central da cidade. A Cira Parecido Franzoni teria sido atingido por um veículo modelo Honda Fit, com placas de Curitiba, conduzido por Ondilon Guimarães, de 77 anos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, após o motorista ter passado mal ao volante, o mesmo teria se chocado contra um carro modelo Pampa, com placas de Arapongas, conduzido por Rosenil Aparecido Machado. Posteriormente, o condutor do Honda Fit teria se chocado contra um pedestre e, por último, atingido um poste. Isso foi aqui na Getúlio Vargas, envolveu dois veículos à ocorrência. Um Honda Fit com placas de Curitiba vinha no sentido Cambé-Rolândia e colidiu na traseira de uma pampa e, posteriormente, bateu num poste, em cima da calçada e acabou atingindo também um senhor que estava na calçada no momento do acidente. Qual era a situação aí, o estado de saúde desse senhor que foi atingido pelo veículo? O estado de saúde não foi grave, apenas ferimentos leves. Ele estava com corte no supercílio e algumas escoriações no membro superior. Mas, devido ao Honda Fit anteriormente ter batido contra a traseira da pampa, aliviou um pouco do impacto contra o senhor que estava na calçada. Atingiu aí qual região do corpo do pedestre, o senhor sabe me dizer? A princípio, os ferimentos dele eram em membro superior e face, né? Membro inferior, ele não tinha ferimentos aparentes. E o condutor do Honda, ele falou o possível, o que aconteceu para ele se chocar contra esse carro e, posteriormente, no poste? Não, ele alegou não ter perdido a consciência, mas não relatou só sobre o acidente em si, qual o fato seria motivado. Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, o motorista curitibano teria recusado encaminhamento hospitalar. Isso, o estado neurológico dele, aparentemente, ele estava bem, mas fez um corte no supercílio e os airbags do Honda foram acionados, né? Ele também estava com uma contusão no tórax devido ao cinto de segurança, né? Da velocidade do impacto. Mas ele preferiu não encaminhamento ao hospital, parece que ele estava com alguns pertences no carro e queria também acionar a seguradora e, por esses motivos, ele estava aparentemente bem e ele não quis encaminhamento ao hospital. Tchau! Tchau! Tchau!